Vamos para um caso prático Como aquele do Neymar Que a menina foi lá para Paris E acusou o rapaz de estupro, de agressão Você acha que isso Retrocede todo o progresso? Porque, tipo, ali Foi uma acusação seríssima Se não tivesse Provas, ele estaria Muito complicado As provas que ela disse que tinha, não tinha E aí, tipo É como se fosse um retrocesso Porque hoje A voz da mulher é muito forte A voz da mulher é muito forte E os tribunais falam isso direto, olha É roubo de sentido, o valor probatório Quando acontece um negócio desse, opa, pera lá A mulher pode falar qualquer coisa E aí? Realmente Por isso que a investigação acontece Lembra que eu falei no início? Que a gente tem toda uma responsabilidade Durante aquele processo ali de investigação Para ouvir Não só o que a mulher está falando Mas é óbvio que é o ponto de partida E é muito importante para a gente ouvir o que ela está falando Mas perceber se outros elementos vão conversar Vão dialogar com aquilo que foi falado Então a gente tem que ter responsabilidade Na técnica de investigação Para além do idealismo Exatamente Eu sou um idealista dos direitos femininos Eu sei que acontecem histórias Que muitas vezes não vão convergir ali Para o que foi realmente O que aconteceu na prática Esse caso do Neymar ficou muito claro E a gente lamenta muito Quando também são usados casos como esses Porque infelizmente Se faz todo um barulho Em cima de casos como esse Para tentar descredenciar a fala de outras mulheres Eu fico muito preocupada também com esse movimento Entende? Porque eu lembro que ganhou uma força muito forte Eu lembro que até Se pensou em repercutir em leis Com relação a essa questão da calúnia Porque foi É um trabalho da senhora Exatamente isso Que a voz da mulher tem muito poder A voz da mulher A fala da mulher Ela é lei Mas a gente A gente lamenta Essas situações A gente pondera sobre elas Mas a gente lembra também A importância de não descredenciar Outras falas Em razão dessas São casos pontuais A gente também não tem Todos os dias Casos que chegam Distorcidos dessa forma Muito pelo contrário A grande maioria com certeza Que às vezes mulheres Não vão buscar Apoio policial Exatamente com esse Reteio Não, não vou buscar não Não vou falar nada não Porque chegar lá Vão querer dizer E aí daqui que eu prove O que eu estou falando Entendeu? E isso é um movimento sério Muito sério